Aí, quando eu terminei, ele chegou para mim e falou, você quer ir para Harvard? Falei, não, não tenho nenhum interesse. Eu sou dono de um hospital, ganho o dinheiro que eu quero, tenho uma clientela absurda, muito obrigado. E ele foi embora. Eu tenho uma história interessante da sua ida para os Estados Unidos. Parece que você estava fazendo um plantão, apareceu uma pessoa com dor no peito. Conta essa história para a gente. Pois não, eu e mais dois, nós éramos donos de um hospital em Minas Gerais, em Teófilo Otônia, Hospital São Lucas, que nós construímos, 150 leitos. E era uma sexta-feira, eu estava de plantão, estava terminando um plantão, e aí o telefone tocou, eu atendi, era um gerente de um hotel, dizendo que eles tinham lá um hóspede com dor no peito. Falei, olha, estou saindo com um final de semana longo, chama outro. Falei, nós já chamamos dois cardiologistas, falaram a mesma coisa. Falei, tá bom, estou indo. Aí, cheguei lá, encontrei um senhor com dor no peito, fiz o eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei para o hospital. Eu não falava inglês direito, na época, ele não falava português direito. Ele era polonês, que morava nos Estados Unidos. E ele comprava pedras preciosas e semi-preciosas no Brasil e vendia nos Estados Unidos. E na ida para o hospital, ele me perguntou, você conhece meu filho? Falei, quem é seu filho? Falei, meu filho chama-se Peter Marocco. Falei, eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço seu filho pelos livros, pelos trabalhos. O filho dele era cardiologista, chefe do departamento de pesquisa de Harvard. 48 horas depois, o filho dele veio para Teoflotone ajudar a tomar conta do pai. Por ironia do destino, ele era casado com uma brasileira, de uma americana, São Paulo. Falava português. Então, nós ficamos ali, o pai dele complicou, ficou 15 dias internado. Na véspera do pai ir embora, nós tínhamos um centro de estudos, tínhamos 21 médicos trabalhando conosco no hospital, cada um numa especialidade diferente. Eu era o único cardiologista. E estava programado que eu ia falar na fase aguda, arritmias, na fase aguda do infarto do miocárdio. E o Peter sentado assistindo. Aí eu pedi permissão aos meus colegas, dei uma aula no nível dele. Aí, quando eu terminei, ele chegou para mim e falou, você quer ir para Harvard? Eu falei, não, não tenho nenhum interesse. Eu sou dono de um hospital, ganho o dinheiro que eu quero, tenho uma clientela absurda, muito obrigado. E ele foi embora. Seis meses depois, nós estávamos conversando no telefone e eu brinquei com ele e falei, ó, que é a oferta? Ele falou, continua de pé. Eu já tinha validado o meu diploma nos Estados Unidos, que quando você termina a faculdade de medicina, se você quiser, você pode fazer no consulado americano um teste chamado SFMG e valida o seu diploma nos Estados Unidos. E eu tinha passado. Aí a minha própria palavra estava pronta. Eu convenci meu sócio de passar um ano e passei 17. Essa situação especificamente é aquilo que o senhor atribui à palavra sorte, estar preparado na oportunidade? É, sorte é quando preparação encontra oportunidade. Essa é a verdadeira sorte, porque essa sorte você ganhar na loteria, ela é tão improvável que ela praticamente não existe. Milhões de pessoas jogando, um vai ganhar. A verdadeira sorte é aquela que você fabrica no dia a dia. É você estar preparado e encontrar oportunidade. Não adianta nada a oportunidade vir até a minha ou eu ir até ela e eu não estiver preparado. Quer dizer, eu estava preparado. Eu era mestre em cardiologia, eu tinha terminado o meu mestrado na PUC no Rio. Eu estava, tanto é que eu convenci ele que eu valia a pena me levar. Quer dizer, isso é a preparação e a oportunidade. Resumidamente, porque eu sei que a história é longa, mas o que contribuiu Harvard, Estados Unidos, a indústria farmacêutica na sua formação hoje do Laird? Me deu o cunho científico que eu não tinha. Eu era um excelente estudante, eu passei no vestibular de medicina em segundo lugar, fiz uma aposta que passaria entre os três primeiros colocados e ganhei a aposta. E fiz o curso médico de seis anos todo em primeiro lugar. Quer dizer, eu era um cara extremamente estudioso, mas com as limitações brasileiras, aqui você não aprende a fazer pesquisa. Eu fui para Harvard e eu consegui, em 17 anos nos Estados Unidos, publicar 149 trabalhos científicos. Estão no meu site, eu estou na plataforma lá do Conselho Nacional de Pesquisa, qualquer um pode checar, você não consegue mentir isso, a respeito disso. Mas esse fato de eu ter esse cunho científico, isso foi me dado lá, que eu não tinha, entendeu? Então, 149 artigos? Publicados em revistas médicas americanas, indexados. Isso te dá a titulação, então, de um médico cientista, podemos dizer? Claro, acho que é difícil você encontrar um brasileiro, eu nunca encontrei nenhum, que tenha esse número de publicações no exterior. Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama. Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Fui. Legenda Adriana Zanotto